Salve pessoal! Como eu recebi alguns comentários perguntando como é que eu faço para instalar o Python, como é que eu faço para instalar o PyCharm, eu resolvi fazer esse vídeo curto aqui para mostrar para vocês então como é que a gente faz esse passo a passo no Windows. Então a gente faz aqui como a maioria de vocês normalmente usa o Windows, resolvi fazer esse vídeo explicando. Então a gente vai por partes, a primeira parte que a gente tem que fazer é fazer o download do Python, a gente tem que acessar o site, então se vocês forem no Google e digitarem download Python é só acessar o primeiro link, que é o que está em vermelho ali, clique no botão amarelo para baixar a última versão, no dia de hoje é a versão 3.8.5, ele vai começar a baixar o arquivo, vocês vão salvar ele depois que ele terminar, eu coloquei para salvar no desktop, na área de trabalho. Agora, a gente abaixou, então o próximo passo é instalar. A gente clica no executável duas vezes, clique em Run ou Executar, aí não esqueçam de clicar naqueles dois checkbox ali para instalar um launcher para todos os usuários e para adicionar o Python no path, no caminho de vocês, das variáveis de ambiente do Windows e cliquem no install now ou no install agora, ele vai instalar naquela pasta ali, vocês vão dizer sim, porque ele vai perguntar se vocês vão dar permissão para executar e instalar o Python 3.8. Ele vai começar a instalar, quando chegar no 100% certo, vocês vão fechar, dar um close. Agora a gente vai testar se o Python foi instalado de verdade. Então a gente já chegou na metade do nosso vídeo. Então a gente vai, vocês podem ir no painel de controle, essa versão do Windows é um pouco velha, mas basicamente vão ser variações disso. Vocês vão no painel de controle, vai aparecer ali o Python 3.8, no caso eu estou usando um computador ali, uma máquina virtual para 32 bits. Eu executo ele, vai abrir a tela no qual eu tenho o interpretador do Python, tem sempre aqueles três sinais ali de maior, no qual eu posso executar nesse terminalzinho ali, comandos do Python. Então para testar vocês podem executar, por exemplo, um comando print que escreve na tela e eu coloquei ali, olá, essa string. Ele vai executar, interpretar o comando e cuspir para nós o resultado, ou seja, jogar para nós na tela que ele jogou nesse caso o texto olá. Até aqui tudo certo. A gente está com o Python instalado. Mas para usar o Python, o ideal é não ficar programando, quando a gente vai fazer um programa maior, a gente não vai usar aquele interpretador, não é só. Então a gente precisa um programa que nos dê mais facilidades. Então a gente vai usar a IDE chamada PyCharm. Ela é uma das melhores do mercado. Ela tem, então para fazer o download dela, basta vocês irem no Google e botarem download PyCharm, acessar aquele primeiro link ali. Não baixem o profissional, senão vocês vão ter que pagar. E cliquem ali na versão comunitária. Uma pequena observação, se vocês estiverem usando, que nem eu nesse caso aqui, um Windows 32 bits, vocês têm que baixar a última versão válida para ele, que é o 2018.3. Então vocês acessem esse link aqui do JetBrains, que é a empresa que criou o PyCharm, e baixem o executável para o Windows. Para descobrir se vocês têm um Windows 32 bits ou outro 64 bits, vocês vão lá no meu computador, abram o navegador de arquivos de vocês, botão direito em computador, propriedades, ele vai dizer ali, que é o que eu separo em vermelho. Nesse caso aqui eu estou com um 32. Então vocês vão clicar no executável, vão baixar ele, esse arquivo, vão dar o run. Aqui eu botei o profissional, tá? Mas cliquem na versão comunitária. Next. Escolher a pasta que vocês querem, não precisa mudar nada aqui. Next. Vocês podem marcar essas opções como eu botei aqui, para ele associar arquivos .py com arquivos Python, né? Que tem extensão PY para abrir já no PyCharm. Criar um atalho no desktop, adicionar já a variável de ambiente do caminho. Vamos mandar instalar. Vamos esperar ele chegar no 100%. E vão dar um finish. Aqui vocês podem escolher se vocês querem dar o reboot now, reiniciar agora a máquina, ou se querem reiniciar depois, futuramente. Finish. Agora a gente chegou na parte final, a gente vai testar o PyCharm. Então, para testar vocês vão dar um duplo clique no atalho que ele foi criado, para a IDE. Essa é a cara inicial que ele teria. No canto esquerdo ali tem os projetos que vocês já reabriram. Se for a primeira vez que vocês estiverem executando, não vai aparecer nada ali. E vocês podem clicar no criar um novo projeto. Aí aqui eu escolhi o nome de projeto, que vai estar na área de trabalho da minha máquina. E se vocês quiserem, o ideal seria criar um virtual env, um ambiente virtual Python, para cada projeto de vocês. Que essa é a primeira opção. Ou, se vocês quiserem, vocês cliquem ali embaixo em interpretador existente e usar já uma versão de Python que já está instalado na máquina. Quando ele criar o projeto, ele vai mostrar alguma coisa parecida com isso. Aí vocês podem criar um arquivo novo. Vocês podem ver que tem uma pasta ali, virtual env, dentro do projeto, que é a versão de Python que tem instalado para o projeto. E clique em projeto, que é o nome do nosso projeto ali. Botão direito, new ou novo, dependendo se está em português. Python file, arquivo Python. Aqui a gente vai dar um nome, eu dei o nome de exemplo. E aqui está o nosso código. Então, eu criei uma função principal main, que escreve olamundo, dá um print de olamundo. E ali embaixo eu testo se é o meu programa executável ou não. Então, eu dou run exemplo. Ele vai executar e vai mostrar o terminalzinho ali embaixo, a saída para nós, que ele vai mostrar a string olamundo para nós. E está aí. E voilá. Está feita a nossa instalação de Python e PyCharm. E aí vocês podem seguir os próximos vídeos ali da aula 1 em diante de Python para ir programando nessa linguagem que é muito, muito boa.